Miguel Intervenção do Príncipe Regente das Milícias Celestes O Salto Quântico Eu sou Miguel, Príncipe Regente das Milícias Celestes. Bem amados filhos da Lei do Um, bem amadas sementes de estrelas, que a paz, o amor, a luz e a verdade estejam com vocês. Eu venho hoje, como anunciado, realizar, graças a vocês, graças ao conjunto das forças da Confederação Intergaláctica da Luz Unificada, realizar a alquimia que visa fazê-los realizar o seu salto quântico, aquele que vai permitir-lhes, durante este mês de março tão importante no destino da humanidade una e encarnada, viver e favorecer, ao mesmo tempo com a da Terra, sua própria ascensão. Bem amados filhos da Lei do Um, bem amadas sementes de estrelas, eu venho, hoje, permitir e realizar a fusão da Terra, além da liberação dela, além da liberação do Sol, a fusão de Cristo, presente há algum tempo no seu éter, na sua dimensão. Pela minha alquimia, eu mesmo enquanto arcanjo, eu consolido, a partir de hoje, a vibração e a consciência de Cristo Miguel a fim de que vocês mesmos, filhos da Lei do Um que tanto e tanto esperaram, que tanto e tanto meditaram, que tanto e tanto trabalharam para a ascensão desta Terra, possam viver a revelação de Cristo em vocês, o fogo do Espírito, o Filho ardente do Sol, o fogo da Verdade, o fogo do Amor. Mais nada sobre esta Terra pode se opor, doravante, em vocês, a alquimia e a fusão das suas tríplices lareiras, permitindo-lhes reunificarem-se, na totalidade, pela potência e pela vibração que riste no seu coração, no seu templo interior. Durante este mês de março, a Divina Maria irá intervir de diferentes maneiras, a cada semana, em um horário que ainda não está definido, a fim de ajudá-los a atravessar esta ascensão, a fim de ajudá-los a concretizar, a manifestar, a realizar a sua própria ascensão. A cruz da redenção está concluída. Dentro de algumas semanas, os anciãos vão dar outros complementos sobre o Yoga que eles denominaram, eles mesmos, Yoga da Unidade e Yoga da Verdade. Eu venho, quanto a mim, revelar uma dimensão nova em meio ao seu coração, pela minha presença, pela presença de Cristo, pela presença de Maria, em meio ao triângulo do seu coração, permitindo-lhes, em meio às novas vibrações, dadas pelas chaves metatrônicas, presentes sobre o eixo vertical do seu corpo, reunificar essas três lareiras. NDR, O igual oitavo corpo, R igual nono corpo, I igual décimo corpo, I igual décimo primeiro corpo, AL igual décimo segundo corpo, esses pontos são apresentados no protocolo do Yoga Celeste. Reunificação dos cinco novos corpos 1. Portanto, nós lhes pedimos, nós, arcanjos e conclave arcangélico, e o conjunto da luz unificada, para unirem-se a nós, como sempre, a cada noite às dezenove horas, NDR, hora francesa no relógio. Não haverá mais necessidade, por enquanto, de vocês focalizarem, com a vibração e com a consciência, sobre a cruz da redenção do Ogeri e Isaeli da sua cabeça, mas, simplesmente, de focar a sua consciência nos novos corpos, aqueles que nós ativamos, juntos, entre nós, para aqueles que seguiram as núpcias celestes, e que se juntaram a nós desde então. Portanto, nós iremos então, juntos, todas as noites às dezenove horas, hora francesa, e levar a coroa radiante do coração, fusioná-la com a cabeça, fusioná-la com o sacro. Esse trabalho e esta alquimia que vocês irão realizar, em vocês, será realizado da mesma maneira no nível da Terra. A boca foi aberta. As bocas da Terra estão abertas. De agora em diante, mais nada se opõe ao movimento da Terra, mais nada se opõe à sua elevação, à sua elevação vibratória, à sua elevação da consciência. Portanto, vocês irão trabalhar, todos os dias, às dezenove horas, e quando bem lhes parecer, de maneira muito mais ativa, conosco, para a sua própria elevação. A Merkaba foi constituída. A Merkaba está ativada, sobre a Terra como em vocês. Torna-se então possível elevarem a sua vibração pela colocação em funcionamento, novamente, das chaves metatrônicas, prosseguindo assim o trabalho começado pelo Yoga da Unidade, permitindo-lhes simplesmente, ao focalizarem, conscientemente e vibratoriamente, sucessivamente, sobre o eixo vertical do seu corpo, desde o ponto O até o ponto AL, desde o seu esterno até a ponta do nariz, ponto por ponto. Vocês irão então ativar, todos os seus novos corpos e permitir, assim, a ascensão. Isso é agora. A luz revela-se e se aglutina, cada vez mais, em meio às suas estruturas dissociadas. A verdade emerge sobre a Terra, como vocês estão constatando. E isso é apenas o início. Várias formas de consciência devem se liberar do jogo existente sobre a Terra há milênios. As consciências humanas estão sendo liberadas. Esta liberação não é a mesma para todo mundo. Ela segue várias vias, vários caminhos, pois cada um tem o seu próprio caminho, a sua própria verdade e o seu próprio destino. Entretanto, o processo de elevação vibratória e de ascensão que vocês irão realizar agora, vai permitir, ainda uma vez, elevar a sua coroa radiante do coração, fazer fusionar, em vocês, a tríplice lareira, permitindo-lhes viver, na totalidade, a sua dimensão que riste e acolher o retorno de Cristo e o retorno de Miguel. Em meio à sua dimensão falsificada, eu vou aparecer seguidamente em seus céus sob a forma de cometa. Eu sou o arcanjo portador do fogo da espada. Eu sou o arcanjo que liberta. Eu sou o arcanjo que vem terminar com o jugo da servidão, com o jugo do confinamento. Portanto, todos vocês têm, sem exceção, a possibilidade de aderir à sua própria liberdade, à sua própria liberação, pelo Ogerin e Isaeli, permitindo a instalação, em meio às suas estruturas, do último arcanjo a se manifestar neste final de ciclo, o Lord Metatron. Ele vai revezar com a minha presença a partir do mês de abril a fim de acompanhá-los até o último momento desta dimensão falsificada. Assim, é acionado, hoje, o que eu denominei, eu mesmo, o salto quântico, permitindo-lhes, cada vez mais, a perceberem-se da diferença principal e essencial existente entre o fogo do ego e o fogo do espírito, o fogo da verdade e o fogo da mentira. O fogo será lançado dos seus olhos. O fogo será lançado do seu verbo. O fogo será lançado do seu peito, pois vocês são seres iguinhos, seres de fogo que reencontram a sua dimensão de eternidade. O fogo do céu vem até vocês. O fogo da terra se revela em vocês e vem até vocês. A conjunção deste tríplice fogo vai permitir elevar a vibração da terra, vai permitir realizar o seu salto quântico, ela também. Mas, sobretudo, vai permitir lhes revelar, na totalidade, de agora em diante, a luz que vocês são. Várias percepções serão sentidas em meio às suas estruturas. Um grande número de vibrações deve se amplificar, de maneira desmedida e incomensurável, em relação ao que vocês vivenciaram até agora. O som da alma ou o canto do espírito vai se amplificar. Vários de vocês vão perceber espectros de frequência inéditos correspondendo a modificações dos seus céus, percebidas pelos seus próprios ouvidos. Esse som vai se amplificar. Ele vai assumir um espaço até agora desconhecido, permitindo-lhes elevar as suas vibrações ao longo desse túnel central conectando-o com os cinco pontos das cinco novas frequências em uma nova dimensão. A lemoniscata sagrada, da qual eu falei no início das núpcias celestes, vai se mostrar também plenamente funcional. A abertura da boca irá conduzi-los ao seu próprio céu, ao seu próprio fogo. São vocês mesmos que, doravante, dirigem o seu destino. São vocês mesmos que dirige, doravante, o seu progredir em direção à sua unidade e para a luz. Não se atrasem com os balbucios deste mundo. Simplesmente, reforçar a luz, reforçar o fogo, tornar-se o fogo que vocês são, pois, a cada dia, doravante, vocês irão experimentar novas percepções vibratórias, novos sons, novas radiações, permitindo-lhes elevar-se cada vez mais em vibração, elevar-se cada vez mais em consciência, a fim de extirparem-se da lagarta. Este processo está agora quase concluído. Ele atinge agora uma etapa final, devendo conduzi-los ao fim do que alguns de vocês já conhecem, denominado calendário maia, correspondendo ao prazo ideal da evolução da consciência. Vocês entram, a partir de hoje, na última etapa desta escala de transformação da consciência. Hoje, se vocês desejarem, hoje, se vocês abandonarem integralmente o fogo do ego centrando-se, completamente, no presente, no momento que vocês vivem, vocês irão constatar por si mesmos, todos vocês, que vocês podem se extrair desta matriz de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente e cada vez mais exultante. O fogo do coração e o fogo do espírito representam o estado de serenidade absoluta, um estado em que não há mais lugar para outra coisa senão para a alegria, para a manifestação da sua unidade neste mundo. Portadores da luz, vocês irão se tornar os estandartes da luz que semeiam a palavra da luz a fim de anunciar o retorno de Cristo, na verdade e na unidade. Bem amados filhos da luz, bem amados filhos da lei do um, eu voltarei, quanto a mim, no dia 27 de março às 21 horas, hora francesa, quando eu irei solicitar a vocês, excepcionalmente neste dia, todos juntos como hoje, um período prévio de 30 minutos além das suas sessões de elevação das 19 horas, hora francesa, para prosseguirem, juntos, reunidos com o conclave arcangélico e desta vez com o conjunto das forças da luz unificada pertencente também à terceira dimensão unificada, como os anjos do Senhor que fazem parte, como as esferas mais elevadas da consciência, presentes ao redor do seu Sol. Neste dia, 27 de março, após o equinócio da primavera, do outono, no hemisfério sul, nós estaremos enfim todos reunidos. Nós temos encontro então, em silêncio, neste dia, na postura de meditação nova, consistindo em acolher, com a boca aberta, respirando pelo nariz, em vibrar os cinco pontos de frequência sobre o eixo vertical, sobre o tubo de luz da sua lêmoniscata sagrada, estendendo-se, desta vez, desde o ponto Ode até o ponto AL. Durante esse mês, a Divina Maria irá intervir a cada semana, sem, no entanto, anunciar a vocês, pois isso irá ocorrer em função de imposições ditadas pela evolução da ascensão da Terra, como da sua, no nível coletivo e no nível individual. Bem amados filhos da luz, bem amadas sementes de estrelas, filhos do um, filhos da unidade, eu lhes agradeço pelo seu apoio e pela sua presença. Que a luz de Cristo inunde duravante a vida de vocês a fim de que a alegria e a unidade sejam a sua morada pela eternidade. Que a paz, o amor, a verdade, a unidade e Cristo estejam com vocês, agora e para sempre. Até breve. Efusão. Efusão de energia. NDR, referências extraídas de informações transmitidas sobre os novos corpos. O. Oitavo corpo ou corpo de nascimento do embrião crístico. Entre o terceiro e o quarto chakra, na ponta, inferior, do externo. Ter. Nono corpo ou corpo de irradiação do divino. Sobre o eixo do externo, na parte superior, acima do chakra do coração, sobre a saliência do externo denominada ângulo de Lois. I. Décimo corpo ou corpo de comunicação com o divino. No meio, entre o pomo de Adão e a ponta do queixo. X. Décimo primeiro corpo ou corpo do verbo criador. Sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior. A. Décimo segundo corpo ou corpo do andrógeno primordial. Acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem. I. Austris Dimensions, 28 de fevereiro de 2011. Tradução para o português, Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.